Qual é, mano? Isso foi a coisa mais podre que eu já vi na minha vida Para ali lá! Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Souza e eu tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de gêmeos! E eu vou aqui com essa build, certo? Essa buildzinha aí é maravilhosa pra ele, mano Funciona bem demais, eu gostei pra caralho Eu trouxe uma partida incrível nessa build Que ela funcionou muito bem É chato demais enfrentar isso, mano Essa build consiste no... Hex Ring Basicamente é um totem Caso a pessoa ache o totem e destrua o totem O efeito acaba Porém é muito forte Quando alguém solta o gerador O gerador começa a regredir instantaneamente Sem eu ter que chutar ele E ele regrede 200% Mais rápido do que se fosse um chute normal Então esse perk É incrível Se ninguém tirar o totem É GG E eu fiz uma estratégia com que Os caras não conseguissem tirar o totem, velho Foi muito bom, mano Slop Butcher Basicamente Quando eu dou hit em alguém Um hit básico em alguém Essa pessoa sofre do jeito de hemorragia E aí ela começa a demorar muito pra se curar Então Como eu tenho que deixar geral machucado Com o vitinho Nos jogos Então quanto mais ele demorar pra se curar Melhor, né, velho Tanto a fobia Como vai ter muita gente machucada Esse perk vai servir muito bem Ele vai regredir em 20% Os geradores E sabotagem E fazer totem Tá ligado? Então Se eu tiver os 4 machucados É 20% de regresso Em questão disso Então, mano Atrasa muito a partida É muito forte, velho E aqui eu vou com o D.S.T.L.K.E. Pra eu ver quem tá no chão Se eu tiver pelo menos 36 metros Dessa pessoa É muito bom Porque eu derrubo os caras com o vitinho E eu não posso pegar esse cara Então quando eu volto pra Charlotte Eu vou ter a visão dos caras no chão Pra poder pegar e enganchar, velho E aqui eu vou com esse combo de adons aí São dois adons marrons O que é muito bom Basicamente Um faz com que eu solte o vitinho rapidão O vitinho sai muito mais rápido do meu colo E o outro faz com que eu carregue muito mais rápido O dash do vitinho Então eu carrego já já Sai tacando o dash Os caras não conseguem nem desviar Dá nem tempo de desviar de tão rápido que é Então Esse combo aí é incrível Pro gêmeo, mano E não pode faltar o nosso clássico É bueno e memento more, né, velho Só pra dar aquele memento more Eu consegui uma partida onde eu dei memento Sem o vitinho e com o vitinho Que o memento muda Entre os dois, então Consegui aí Então o nosso intuito aqui é esse Família, a gente vai jogar com o vitinho aí Trouxe uma partida incrível no Cold War Que é um mapa pequeno Então um dos melhores mapas que eu podia cair Com o vitinho e eu caí Dei muita sorte, mano E o bagulho foi uma destruição, velho Eu sou o SouzaSou E bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Tá, é o seguinte, família Eu vou fazer uma estratégia muito boa Que é o seguinte Tem uns caras ali já? Na real, eu já vou subir ali nos caras, velho Não sei se aqui dá Aqui não dá definitivamente Ninguém vai me chutar, ninguém vai me chutar, ninguém vai me chutar Ninguém me chutou, vambora Vai, amiguinha Vambora Vambora, amiguinha Vambora, amiguinha Vambora, amiguinha Tem que ter bastante calma Se errar um bagulhinho do vitinho, mano Dá uma bosta do cara, hein Meu, o Tato nasceu em um lugar terrível, velho Vigou pra ela voltar aqui Vindo pegar o bagulho Eu ia ter deixado ela pegar Mas ok, vai Dá um hitzão então nela Tem dois caras machucados Tudo que a gente precisa é isso É, começar com Machucando o máximo de gente possível, tá ligado? Então Vambora Aqui a gente já vai conseguir derrubar ela Nossa, velho Na moral, velho Esse perk é muito chato, mano Como é que as pessoas podem falar Que Dead Hard é ruim Ver esse perk é muito chato, mano Na moral, filho Calma Eu acho que eles vão estar Naquele gerador lá do fim Não, pior que não Alguns geradores vão estar, velho Não é possível, mano Porque não vão estar em nenhum gerador Será que a Meg vai voltar pra lá? Acho que a Meg muito voltou lá Pra tirar meu Totem já, viu, mano? Meu Totem vai sair em dois segundos de partida Tá num lugar muito ruim Opa Aqui ela já vai de base, então Beleza Deu uma olhinha ali O Totem não Não foi feito ainda Agora eu vou voltar nesse gerador aqui, então Já acabaram o gen Nossa, era aquele da direita Pode crer, velho Beleza Já grudou o Vitinha aqui, então Nela Tem que ter muita calma com isso, mano Agora com o Deustock Eu vou saber exatamente onde a Meg tá A mina vai estar lá tirando o bagulho Ok Nossa, se eu tivesse achado ele Naquele gen lá direita Mas aquele gen é o melhor pra eles fazerem É muito ruim de patrulhar aquilo, então, né Eles terem feito É até bom pra mim, velho Ok, eu vou fingir que não vi esse cara aqui Vou só enganchar tranquilinho Vigou pra cá, agora eu volto aqui Beleza Hitzão no Bill Três caras machucados Agora tudo que a gente precisa Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar a Charlotte aqui Bem na frente do Totem E vou ligar o Vitinha Beleza Vambora Aqui dá tempo Nossa, ele deu o Dead Hard Ah, droga, não deu, velho Ele deu o Dead Hard, mano Droga, mas eu também errei o lado, né, velho Eu sou uma lenda Tá, beleza O bagulho era ativar o Vitinha ali de novo Dali mesmo, velho Tá, vou fazer o seguinte Eu vou vindo nessa mina Eu vou tentar derrubar ela o mais rápido possível E depois eu vou voltar no Bill Vamos ver Perfeito Não tinha como ela desviar aqui Entrando nessa reta da parte Não tinha mais o que ela pudesse fazer, velho Vambora Agora eu vou voltar aqui Curar a Meg já O Bill provavelmente vai voltar pra cá Acho que eles vão querer tirar meu Totem Opa, salve Tudo bom? Já machuca ela de novo Tô nem aí, velho Vambora Vou deixar aquela mina lá no chão mesmo Aí o cara voltou pro Jim aqui A mina tá aqui tentando tirar o Vitinha Não sabe nem que eu tô aqui Porque ela fica sem raiz de terror O Jim já volta inteiro Eu vou vir nesse Steve aqui Vamos ver o que ele vai fazer Opa, ele foi reto, tá? Fiquei que vou por lá e vou voltar por aqui, mano Ué, ele só foi reto Ele vai pular a janela Ah, droga Tem um bagulho aqui Ousadíssimo Tem um bagulho usadíssimo aqui, velho Opa, tudo bom? Beleza Já gruda nele aqui então Três caras machucados Agora vamos só pegar essa Meg Tem caô nenhum, mano Só que ela pode ter o DS, né? Ela foi salva tem pouco tempo Não tem, beleza? Então só engancha ela aqui, mano Rin voltando os geradores, velho Eles tão se curando agora Demora muito pra se curar Tem que curar do chão ainda A mina depois Tem o Tanato Não, o Tanato não Bergulha cura, não Bergulha é o gerador, na real Ok Ele tem que sempre que tá se curando, velho Ainda mais que eu tô com o Tanatofobia, tá ligado? Ah, não tem ninguém por aqui Estranho, velho Só assim que eu vou voltar Vou deixar a minha charlotte ali na frente do Totem Pra ninguém fazer o Rin, velho Quanto mais a gente conseguir proteger o Rin, melhor Vamos ver o que ele vai fazer Tá, ninguém aqui Vou só ligar o vestido pra cá E vou atrás dele, mano Vambora Pera, pera Ah, ele correu pra lá, tá Beleza Conseguimos já dar um dele aqui Ninguém vai chutar a gente Eles vão salvar aquela menina do gancho Beleza Vou tentar derrubar ela aqui Bora o time, né Ela podia ter voltado pra mim e chutar Mas não fez isso É... Opa Tudo bom, Bill? Ué, vai pra frente da minha charlotte, filho Volta aqui então, fiote Nota tudo aí, mano Dá-lhe esse hitzinho aqui nele, mano Vambora Vou deixar ele ali machucado mesmo Agora eu vou deixar o Vitinho aqui na frente do Totem Pra proteger E vou lá pegar o cara do chão, mano Porque eu nem cheguei a enganchar ele ainda Então é isso que a gente vai fazer, mano Pega o ganchinho dele, véi Opa Beleza Já derrubo esse cara aqui então Ok Agora eu vou deixar o Vitinho aqui de novo E vamos lá pegar o cara É isso, mano Se alguém chegar perto do Vitinho Notifica, mano Então é só voltar pro Vitinho em lau, tá ligado? Beleza É... Eu quero concentrar a partida aqui Então eu vou enganchar ele aqui mesmo E se pá que eu boto esse cara ali no base, meu Eu vou ver o que eu vou fazer, mano Vitinho ali protegendo o Totem Não vão tirar meu Rin, não, fiote Não vão tirar meu Rin, não Sai fora Deixa o meu Rin quietinho no canto dele, mano Quanto mais tempo com o Rin, melhor, véi Se eles forem obrigados a... A sair de Gen O Gen vai ficar voltando 200% mais rápido, mano Opa Ih, eles vão chutar meu Vitinho, mano Chutaram Só que fazer o Totem Eles não fazem a tempo não, nunca Mas não faz mesmo o meu Totem, filho Vamos ver Só ir batendo só pro meu desencargo Mas não, não fizeram não, tá Deixa a Charlotte aqui Que a Charlotte não tem como ninguém chutar, filho Vambora Se eu tivesse um Trigem pra cá Seria lindo Mas eu não tenho um Trigem Ah, não, eu tenho sim Eu tenho sim um Trigem pra cá, mano Lindo Vambora, só aguardando ela aqui, mano Ó Ok Será que alguém vai vir salvar? Esse cara diretão Eles vão esperar Eles tão esperando, velho Vou olhar aquele Gen pra lá, então Tá, eu tenho um Trigem muito bom aqui, velho Não é tão bom assim Mas é bom, não é ruim, não Tá voltadaço, ok Vou voltar aqui, então, no Baseman Eles vão ter que vir pra esse save Se esse Bill morrer Eles já perderam a partida, tá ligado? É isso A mina tá com o Vitinho ali Então eu posso pegar a Chase com esse cara por enquanto Ninguém tá no meu Totem Save do save Só dá a volta por aqui Não tem muito o que ele possa fazer Já sei onde tá a localização de todo mundo Ele usou um Dead Hard muito bom aqui, velho Só que o destino dele é a morte Não tem muito o que ele fazer, não Só vai, miguinho Eu sei que tem dois pra lá, então Ninguém tá nem perto de salvar aquele cara do Basement O cara entrou no Struggle, velho Que pressão absurda, mano Esse Killer é muito bom, velho Só aplicar uma pressão dessa aí é GG, mano Não tem muito o que fazer, não, velho Ainda mais não é um pequeno desse, velho Segundo aula dele também, perfeito O cara ainda tá com o Vitinho Vou pegar o Vitinho pra mim agora Já puxo o Vitinho Vou deixar minha charolagem aqui na frente do Totem Pra ninguém fazer esse Totem Beleza? Olha que bagulho chato, mano Você tá maluco, velho Agora já vão salvar ele ali e se pá Ué, daqui eu já consigo Ele vai me chutar, obviamente Não, ele não chutou Ele deu mó linha Ele tinha que ter me chutado Que aqui já é base dele também Só vai, miguinho Provavelmente agora o outro foi lá salvar o Bil Exatamente, velho Eu vou voltar lá então Com o mano Vitinho Vamos ver o que eles vão fazer, velho Eles cortaram por trás? Tá, oi Maggie Você mesmo que eu quero Vambora É isso Agora a gente vai atrás da Maggie Tem dois caras no chão Agora os quatro machucados, velho A pressão tá absurda, mano Ela provavelmente vai curar o Bil Eu quero o Mike Não, o Bil não É o outro cara que tá no chão Eu não vou pegar esse Bil não Vou só pegá-lo aqui mesmo Opa, ela levantando aqui Soul Guard Ah, bendito Soul Guard, mano Pior que eu não posso deixar essa mina no chão, velho Ela tá enfeitiçada Ela levanta sempre sozinha com o Soul Guard Ela levantou na hora certa, mano Babaculíssima, velho Droga, ela viu que eu vim por aqui, mano Não acredito Vou puxar o Vitinho de volta Que eu não sou otário, né, Fiat? Ih, bigulhada Beitada, mano Ok Vou pegar ela e vou enganchar ali em cima daqui Não Acho que eu vou botar nesse gancho aqui mesmo Que é perto do meu Totem Aqui eu já protejo E eles vão estar lá se resetando Agora vai demorar pra eles se resetarem Porque, né Slop e Butcher Vai demorar essa pemba, velho Eles não vão conseguir resetar os três Então eu só vou Ó, resetou o Steve Ele já devem estar curando o outro agora Eu vou tentar grudar Não sei se eu grudo no Steve e o Vitinho Ou se eu derrubo mais alguém Só tenho que achar o ponto de reset deles Opa, achei Derrubei ele Alguém vai vir me chutar? Não vai, beleza Minha Charlotte tá lá protegendo o meu Totem O Steve só vai correr pra lá Nossa, aquele mandou bem aqui Brudovic então nele Mais um machucado já Só pra encher o saco desses caras, mano Muito bom, velho Ninguém veio salvar ainda Então eu só vou lá pegar o O Billzinho agora que eu derrubei Acho que eu nem cheguei a enganchar ele Não tenho certeza agora Ah não, ele é o cara que tava no base, mano Né? Então acho que ele já vai de base esse Billzinho aqui Nossa, eu quero ver eles com três geradores É, ele toma Mori Beleza, vamos dar o Mori então Até esqueci que eu tô com o Mori, velho Até esqueci dessa pema, mano Vambora, Morizada Caralho O Mori é muito maneiro, mano Deus o livre Deus o livre, mano Agora se eles tirarem o meu Totem A gente tá safe Porque tem menos um na partida, mano Não tem muito o que eles fazerem Cada um dos três já morrem no gancho Tanto faz agora o meu Totem Bora correr pro jogo agora, mano Esquecer o Totem Que a nossa missão já tá cumprida, mano Nossa, mano Na moral, velho Ai, quase que ela não me chuta, mano Ela ia morrer aqui, feião Tentei uma jogada abusada aqui Olha, ele veio pro meu Totem É, ele veio, mas Já meteu o pezinho já Já se colocou no lugar dele Ih, mané Te achei Será que ele vai ter EDS, mano? Não sei, velho Agora pra ser sincero Não tem, não Safe do safe, mano Safe do safe, fiote Vambora Só engancha esse pipo aqui Falou que as partidas com o Jaime São muito longas, mano Mas deu certinho a build Essa build é muito forte, na moral Adoro usar essa build, velho Agora eu posso correr pro jogo Tanto faz o Totem Vou quebrar essa Pemba aqui Vou ligar o Vitinho E agora é só atrás da Mega Ela vai pular Opa Eu vou grudar na Mega, então Beleza, só gruda aqui Se pá, que ela pula na minha cara Ela ficou ali em cima, droga Tá, ok Então eu só vou atrás dessa Elogi aqui Ela não tem nenhum recurso pra cá Já gastaram essa palha aqui Ah, não Mas ela tá dropada Nossa Ela tinha caído no bait, velho Ela tinha muito caído no bait, mano Ok, eu vou ligar o Vitinho pra ela A mina soltou o Vitinho lá Por algum motivo bizarro Lau, toma Era esse tipo de naipada Que eu queria fazer, mano Agora a Mega ali em cima Será que a gente acha ela? Tentar ouvir Não, tá Provavelmente ela desceu Ela pode ter vindo pra cá Mega, Mega Opa, achei Ih, me chamou pro Fight salvar então, filha Not today Tá maluco GGzão, mano Agora eu tenho o Duel Stall Que eu vou saber onde estão Eles no chão É só procurar e GG, mano Você tá maluco, Fihote Saber hoje é muito boa Opa Esqueci desse detalhe Esqueci desse detalhe Eu vou fazer o seguinte O Vitinho tá ali, tá vendo? O Vitinho tá ali Eu vou fazer ela ir pra lá, mano Vou fazer ela ir pra lá Isso, ela vai ter que ir reto Perfeito Agora vem com o Vitinho do nada aqui, ó Lau Ih, a Maggie levantou A Maggie levantou Para, Maggie Para, Maggie Lau Pô, aceita a morte, cara Os caras não aceitam a morte Essa que é a questão Eles não respeitam Que eles morreram Não respeita, mano Ninguém respeita nada Nesse jogo Tá ligado? É impressionante Vem cá, amiguinha Vai tomar a morte Só pra deixar de ser boneca Vou até tirar a webcam Pra fazer a thumb do vídeo Fihote Tacar ela aqui, ó De boberote, mano Vambora, vem Para de levantar Eu tava tirando a webcam, cara Eu não aguento mais, cara Eu não aguento mais essa vida, velho Para de levantar, cara Deixa eu fazer o meu job, velho Caralho, mano Os caras não respeitam É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Depois que é hatch Depois que é hatch Tô nem com a webcam agora Eu fui tirar pra fazer a thumb, cara Os caras não respeitam, velho Nossa, mãe Que brutalidade Esse aí eu moro sem o Vitim, né? Esse aí eu moro sem o Vitim Pode crer, velho Como é que eu mato o Vitim? Eu quero fazer o moro com o Vitim agora Acho que se eu subir no lugar Se eu subir no lugar alto Eu consigo matar o Vitim Vamos tentar matar esse Pipo Como é que eu mato um bebê, mano? Aí, eu consegui Consegui Morre, eu Pipo Caralho Tá difícil de matar esse bicho, hein, velho Nossa, onde a mina tá indo? Coitada, velho Fiz ela esperar aqui, mano Tadinha, velho Eu vou botar os dois remolens Sem webcam Pra Eu escolher qual que eu vou usar No vídeo, né, velho Na thumb do vídeo Vambora Vamos meter ela aqui, minha, meu Um lugar bonito Sem grama, entendeu? Zero grama aqui, mano Ele dá uma olhadinha assim Tipo, tá Posso ir? Posso ir? Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Fechou, mano? Pardinha com vicholas Muito bom esse killer, mano Ele é muito estratégico Ih, o cara ficou pito O cara ficou pito Igual qual que era Campeando lá Ruína Já, 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 já O cara ficou pito Que eu fiquei campando Isso dá raiva mesmo Isso dá raiva pra caralho, mano Isso tá louco Espero de verdade Que vocês tenham gostado Fechou, mano Fala aí embaixo nos comentários Que clica Você quer que eu traga Na próxima vez Também vou trazer Gameplay de Survivor aí Vai ter bastante Gameplay de Survivor Não esqueci o Survivor, tá? Pode ficar tranquilo Fico por aqui Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês Num próximo vídeo Um abraaaço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved